Nessa última semana, uma foto viralizou nas redes sociais, onde uma viatura da Contran está estacionada em uma vaga para a cadeirante. Estamos aqui com o Edilson Branco, que é o diretor da Contran aqui do município de Rolim de Moura, para explicar melhor para a gente o que aconteceu, Edilson. Aqui, veja bem, não é mais uma rampa de cadeirante, deu para subir. Não existe mais. Pode ver que já levantaram, o banco está em reforma, já está da altura do asfalto, não tem condição de um cadeirante subir aqui. E também não tem nenhuma sinalização, nem vertical, nem horizontal. Não tendo sinalização, mesmo que fosse uma rampa, a pessoa poderia parar, porque não tem sinalização, que é no chão e nem a placa erguida, nem vertical, nem horizontal, indicando que aqui seria uma rampa de cadeirante. E mesmo se houvesse essa rampa, o Código 29 do Artigo de Trânsito, do CTB Artigo de Trânsito Brasileiro, dá para os agentes da Contran a liberdade para eles estacionarem para trabalhar, para atuar, para agir. O diretor ressalta que a rampa foi modificada por uma empresa privada, e que hoje é apenas estacionamento, e que antes de qualquer modificação em via pública, é necessário a licença do órgão competente. Quando for fazer uma rampa, tem que pegar autorização na Contran. É como fazer um quebra-mola. Não pode fazer sem que o órgão competente, no caso do município de Rolimora, é a Contran, Coordenadoria Municipal de Trânsito, que dará, vai ao local, faz um estudo em locos, com seus engenheiros de trânsito, saber se ali necessita ou não de um quebra-mola ou de uma rampa, e daí, vendo que há necessidade, faz-se autorização para que possa ser construído.